conta, ia descerrar ela, ia descer lá na cidade, aí levei essa caixa da roupa e disse eu vou inaugurar essa placa com a roupa do Capitão Brasil. Cheguei em casa, me vesti, aí tava as crianças que eu falo, as crianças de 24 anos, sentado na cama com a mãe, com a minha esposa, aí eu vim de Capitão Brasil, né? Aí eu disse, e aí, o que vocês acharam? Eles gostaram, meu Deus, pai, o pai não vai usar isso. Aí a Andréa disse, ele vai. Eu disse, olha, amanhã eu tenho que ir pra cidade de Rio Grande, vou inaugurar a placa e eu queria ir com essa roupa. A Andréa disse, então vai, né? E foi um sucesso, o presidente viu a live, o presidente Bolsonaro, porque é por isso que eu entrei na política como um ativista político, pra acabar com essas burocracias, né? Não existe fórmula de você fazer um país crescer esperando 1.270 dias, 5 mil dias, 22 anos, um alvará pra você construir. Isso pra construir uma loja, pra construir uma idelética, pra fazer qualquer coisa no país, o pessoal sente em cima e foi um sucesso. E eu coloquei mais algumas placas de atrasômetro e sempre eu ia com a roupa do Capitão Brasil, né? Que é um herói, que é um empreendedor, um herói brasileiro lutando pra acabar com a burocracia. Cara, depois que você colocou a placa lá, tu sentiu que deram uma atenção maior, preparada? Olha, deu uma confusão danada. Olha só, olha o que aconteceu. Botei a placa lá, lá tava com problema do IPHAN, instituto que cuida das partes de histórias, né? De preservação e tal, né? Não tinha pressa pra sentar em cima. Senta em cima do... Pega o alvará, né? Pega a coisa, senti em cima, né? E esquece. 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 Aí, depois dessa placa, o presidente viu, o presidente viu, alguém deve ter falado pra ele. E aí, ele naquela reunião ministerial que andou sendo divulgado, você se lembra daquela, né? Eu lembro, que foi o Moro, saiu, andando. É. Essa, naquele dia, ele comentou, disse, poxa, eu soube que lá numa cidade do Rio Grande do Sul, o Luciano tá passando trabalho com o IPHAN, né? Aliás, nós estamos aqui pra acabar com a burocracia, naquele dia ele falou. E também lá, logo já disseram que eu tava sendo beneficiado, né? Porque tinham encontrado um pedaço de vaso da Oxford e dizia que era de índios, né? Aí, aliado, eu tava fazendo uma cumba lá no terreno que nós tínhamos comprado, né? Encontraram isso, a Universidade Federal fica na frente, praticamente, né? E com isso, com aquele pedaço de prato lá, tava marcado lá, Oxford, pararam a obra. Mas aí, parou a obra, um mês, dois meses, três meses, quatro meses, né? E nós querendo fazer loja, né? Querendo empregar, querendo... E depois liberaram, né? Mas foi um trabalho, foi um trabalho. Então, assim, ó, eu acho que a gente tem que lutar pra acabar com a burocracia, tem que ser rápido as coisas. A velocidade nossa, que nós temos pra trabalhar, tem que ser a velocidade do governo, não é isso? Ah, com certeza. E o que que aconteceu nessa de 22? Eu tô até agora chocado com isso. É, essa foi histórica. Essa foi histórica. O que que eles alegariam? Como que pode alegar 22 anos pra qualquer coisa? É, eu vou te contar a história. É assim, essa... A Havana nasceu em Brusque, depois da primeira filial a gente fez em Curitiba, mas em 99 a gente comprou um terreno lá em Porto Alegre, e eu louco pra abrir uma loja lá em Porto Alegre, levo o projeto lá pra... pro secretarismo econômico da cidade de Porto Alegre, na época, era do PT, e o governador era do PT, né? Era Olívio Dutra e Raul Pontes era o prefeito. Aí eu, todo feliz da vida, terreno na Freeway com a CIS Brasil, aí levei lá o projeto, eu e o meu arquiteto. Cheguei lá em janeiro e apresentei o projeto. Aí o cara lá, que era do PT, disse, olha... Eu disse, olha, eu tô louco pra inaugurar essa loja em outubro. Ele disse, de que ano? Eu disse, é janeiro? Quero inaugurar. Ele disse, é... Até janeiro nós não vamos ver esse teu projeto. E vou dizer pra você, tu refaz esse projeto, tira essa estátua da liberdade da frente, porque nós aqui somos contra os Estados Unidos. Então, nós não somos anti-americanos. Então, se tu deixar essa estátua na frente, nem o projeto nós vamos ver. Mas se tu tirar, ele não viu que era a Casa Branca, certo? Ele não conhecia os Estados Unidos, né? Ele não viu que era a estátua da liberdade e a fachada da Casa Branca. Então, ele não entendeu aquilo ali. E aí, ele não viu. Mas a estátua tem que ser fora. Mudamos o projeto, levamos pra lá. Na época, nós queríamos montar uma loja de 10 mil metros quadrados e gerava 200 empregos direto. Não quer saber de emprego, não quer saber de nada, tira a estátua. Demoramos três anos e nada. Não conseguimos o Alvará. A última conversa... Isso foi o terreno comprado já. Tudo. Aí, fomos pra lá. E aí, sentou eu, na época o secretário e o meu arquiteto, que tá aí até hoje pra testemunhar. Aí, eu disse, e aí, secretário, vão liberar o Alvará? Ele disse, olha, cheio de história. Porque aqui, porque aqui, porque ali, porque... Sempre história. O burocrata sempre vai arranjar um jeito de dizer que não dá. A menos que tu dê uma grana pra ele. É assim, ó. Nós achamos que tudo é possível, né? Eles dizem, não, não dá. E arranja uma história pra dizer que não dá. Aí, eu disse, olha, secretário, vou dizer pra você. Realmente, eu estou na contramão. Todo mundo sai do Rio Grande do Sul. E eu tô vindo pro Rio Grande do Sul. O senhor tá certo e eu estou errado. Nunca mais eu vou botar os pés aqui. Cumprimentei ele e fui embora. E, realmente, passei, acho que uns 15 anos, 20 anos, sem botar mais o pé no Rio Grande do Sul. Agora, voltei, depois de 2, 3 anos agora, na mão do ex-governador, que eles chamam lá de Sartori, né? Onde ele liberou umas hidrelétricas que também estavam paradas 10 anos lá. Nós estávamos esperando 10 anos pra fazer hidrelétricas, pra fazer energia no Rio Grande do Sul. Aí, fiquei tão feliz, eu disse, Sartori, agora a van vai voltar pra cá e vai montar 50 lojas. Das 50 lojas, estamos montando a 12ª agora no Rio Grande. Na semana seguinte, vamos montar a 12ª mais 1, né? Vamos fazer a 12ª mais 1, né? O cara não gosta mesmo do PT, mano. Onde eu botei os pés com esse pessoal, só levei paulada. E não foi agora. Não foi agora. Sempre levei paulada. Porque não gosto de trabalhar e de quem trabalha. Não deixo fazer, né? E atrapalha o desenvolvimento do país. Então, eu soltei um vídeo, um post da minha rede. Exatamente, em 22 anos, o que Porto Alegre perdeu em não ter uma van? Curitiba, a gente fez a primeira em 95. Vamos inaugurar mais duas agora. Eu devo ter na grande Curitiba umas 14, 15 lojas. Caralho! E Porto Alegre vai ter a primeira agora. Ou seja, se eu tivesse feito talvez a nossa loja lá em 1999, no ano 2000, né? Eu poderia talvez estar com 10, 15 lojas. E a gente fez um cálculo de colaboradores, de tributos que a gente deixou de pagar, né? Por município. Eu acho que uma loja, eu acho que foi 2,5 bilhões, eu acho que em termos de salários, benefícios. Podia ter ido para a cidade. E poderia ter sido para a cidade. Quer dizer, uma. 22 anos sem. Eu não consigo entender essa pira desses caras aí de ser contra. Primeiro você, tipo, nós somos anti-americanos. Tipo, por quê? Você é anti-americano. Eu não sou anti- nenhum outro país, porra. Eu sou anti-americano e usar jeans, usar iPhone. iPhone.